e aí pessoal acabemos de chegar aqui no um banho que tem acima da caixa do urubu né aí sempre a gente tá para cá pessoal a gente sempre vem aqui filmar um pouco né mostrar aqui para vocês aqui de cima do alto veja aqui pessoal como é bonito o que é o banho do convento é maravilha pessoal e é bonito na área tá aqui pessoal um carrozinho muito bonito aqui pessoal é bonito e caprichado vou mostrar aqui de cima para vocês aí pessoal que maravilha o casinho aconchegado pessoal é bonito aqui aí pessoal a gente vai estar aqui pessoal outra parte aqui de cima né vocês vêem que funciona aqui pessoal esse aqui pessoal que que ia dar para passar mas acredito que não vai dar para passar aqui não, pessoal mas mesmo assim a gente vai procurar mostrar um pouco aqui para vocês, pessoal vai lá embaixo olha o poeirão lá embaixo acho que eles estão passando por lá mas a gente vira aqui, pessoal vira aqui a corrida de motocross que é a trilha aí a gente aproveitamos e viemos dando uma olhadinha aqui também, pessoal nesse lugar lindo aqui lugar muito bonito, pessoal sempre que eu posso eu apareço aqui lugar bonito, bonito mesmo lugar bonito, bacanizado, pessoal aqui, pessoal não sei se vai dar para a gente passar aqui está não pior que está crescendo essa pedra não é lisa não vou dar uma passada aqui, pessoal tem que ser muito cuidado, pessoal muito cuidado mesmo para não cair aqui não é tão liso não mas de qualquer forma está em cima dessas pedras, né está aqui, pessoal eles podem passar lá por outro lado tem que passar por aqui olha que maravilha é lindo demais é lindo demais sempre que a gente é bom dar as rodas por aqui, pessoal é bom mesmo olha para isso, pessoal barulho da água natureza isso é muito lindo, pessoal lugar bacanizado aí pessoal agora a gente está olha para o aruá tem aquela ali em cima não era o aruá, não mas ali, aquela ali é coisa de aruá ali, na pedra aqueles ovos ali pior que eles pegam para comer mesmo acho que botam para cima, né olha para ele olha para a casa dos aruá o są tá aqui apreslar a tá o a a a a a a É isso mesmo que é só o lugarzinho Aqui é uma antena, aparentemente é de celular Para dar uma olhadazinha aqui também Essa área está cá Depois a gente filmar ali para baixo Aí pessoal Um lugarzinho bom Um lugar top mesmo pessoal Um lugar bom mesmo para quem quer Passar o dia aqui com a família Apreciar um pouco da natureza Pessoal, não tem lugar melhor não Um lugarzinho bom Bom mesmo pessoal Aí assim que a gente A gente pode pessoal A gente tem um tempinho A gente sempre vem para aqui dar uma passeio E hoje a gente Vemos partilho de moto Aí resolvemos agora Vim aqui em cima e filmar um pouco aqui para vocês pessoal Aquilo ali é tudo feito de pedra pessoal Um lugar rústico Tudo né Um lugarzinho bom mesmo Aí é E aí E aí Wilson O que é que está achando do passeio Tudo bom E a moto A moto está em casa Não arrumou a moto para vir para a trilha não Foi É danado Isso aí pessoal É o Wilson Colega nosso E cliente lá na nossa barbearia Aí a gente estava vindo Ele queria vir também passear Ver o passeio de moto Aí a gente aproveitou E veio aqui em cima pessoal Mostrar um pouco aqui né Vai pessoal Agora a gente está indo embora aqui pessoal né Querendo agradecer aqui Meu amigo Coelho Aquele que Liberou o espaço aqui Para a gente dar uma filmada Aí agora a gente está agradecendo Ele valeu mesmo viu Um abraço aí meu amigo É isso mesmo pessoal Agora a gente está encerrando o vídeo né Agradecendo a cada um de vocês Que estão sempre inscritos no nosso canal né Quem não for inscrito se inscreva né Compartilha aqui like pessoal Abraço aí a todos Isso mesmo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.